Novilã News, resumo de novelas A Força do Querer, capítulo 45 Bibi pede a solidariedade de Heleninha Geisa se incomoda ao ver uma mulher se insinuar para Zeca Shirley interroga Cybele sobre seu encontro com Amaro Amaro e Rui conversam sobre Cybele Zeca e Geisa se beijam Silvana novamente decide passar a noite jogando e inventa para Eurico que viajará para São Paulo Bibi visita Rubinho e afirma que ele não será transferido Nonato desconfia das atitudes de Silvana Yuri conta para Caio que Heleninha denunciou Rubinho Joyce conta para Ivana sua conversa com Eugênio Nonato segue Silvana Bibi implora que Caio defenda Rubinho